Beleza, beleza, vamos fazer um pouso aqui, depois eu vou desligar a máquina, só configurar o rádio rapidinho aqui, é, assobiando e chupando cana, aqui no DCS é assim, peraí, quase rápido, opa, Problema não, Vamos pausar e depois de ligar a máquina, as coisinhas sempre, primeiro eu tenho que pausar, cada pouso aqui é uma vitória, vai autorizar ou tem que estar de frente? É, esses caras é assim, enquanto eles não veem a gente, eles não autorezam, Problema não, É, o motor está estranho hoje, o que foi? É o calor do deserto? Hehehehe Vamos ver se agora de frente ele autoriza Estão falando que esses manseba é cheio de frescura? Só alinhar aqui, senhores Opa! Segura, pião! O que que está havendo hoje aqui? A coisa está feia, viu? Novo, atualização, porque que esses controles estão assim hoje? Vamos ver se a gente pausa lá no meizinho Sim Porque a saída da pista é lá A ideia é pausar com 40 Mas fazer o que, né? É, mas com o controle Hoje está abestado, tá Já autorizou, né? Vamos pausar DCS hoje Chopped down Mas se diz que tem que pausar, né pessoal? Beleza! Freiozinho, né? Que não é bobo Se na aeronave... Ah, você está vivo, né, ô Inyank Agora não sei se é essa saída ou se é a outra, fi Pera aí, pessoal Eu até ia dar uma olhada ali fora Pera aí, pessoal Já já vou desligar a máquina Beleza, beleza, beleza Eu não lembro se essa é só a saída ou é a outra Acho que é essa aqui DCS hoje H64D, pessoal Eu sei que o título do vídeo é Chopped down Desligar a máquina Mas esse dia você tem que pausar Pera aí Só achar uma saída aqui Eu não sei se é essa saída ou se é a outra Pera aí Achei a saída Achei que ia demorar, fi Demorou, né, pessoal? Pera aí, pessoal Deixa eu correr ali Senão vocês ficam grilados Pera aí Só estacionar ele ali Só estacionar ele ali Lô, 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 lô Cada pouso aqui é uma vitória, pessoal Se não me engano, o estacionamento fica à esquerda, eu acho Tem um estacionamento para helicóptero nessa base aqui Pera aí, deixa eu lembrar aqui À esquerda Agora sim Vamos desligar a máquina Cada pouso aqui é uma vitória, pessoal Por isso que a gente tem que postar tudo Beleza, vamos dar uma paradinha aqui Vamos dar um 360 aqui Pera aí Muita calma nessa hora, gafanhoto Tudo a seu tempo Vai que você consegue É, DCS é foda Que dia que você podia fazer isso na Com aeronave de verdade Os mecânicos devem estar ali do lado assim Torcendo o coração para esse cara louco, Jesus Acho que estou no meio Pera aí, deixa eu ver ali É, não está no meio, no meio não, mas Pera aí, só um pouquinho para frente Agora sim, estou no meio Agora estou no meio Agora sim, beleza Agora sim, pessoal Vamos desligar a máquina Nossa Senhora Esse vídeo está editado, pessoal Ah, beleza Vamos fechar isso aqui Deixa eu desligar esse monóculo aqui da cara É, dois minutos para A coisa ficar calma aqui, pessoal Pera Dois minutos É, oito, nove e dez Oito, nove e dez Dez e vinte e seis Ok, ok, ok Oito, nove e dez Dez e vinte e seis É, oito, nove e dez É o que diz o manual, né pessoal Dois minutos, enquanto isso eu vou desligar uns negócios aqui Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Pra baixo Dá uma olhada lá fora Dá uma olhada lá fora É, fi Muita calma nessa hora, gafanhoto Tchau . 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 Eu sei bem. Sabe o que eu calculei certo? Acho que eu errei no relógio errado. Nossa Senhora. Problema não. Vai desse jeito que eu diz o outro. Depois eu faço outro vídeo com ele parado. Beleza. Vamos colocar em off as manetes aqui. Deixa descer tudo e esfriar a cabeça, como diz o outro. A hélice ainda está girando? Problema não. Vamos colocar um Blake nela aqui. Já já ela para. Eu tenho de fazer outro vídeo, pessoal. Vou fazer ele parado aqui, para ficar mais sério. Esse do pouso aí não ficou Meio estranho Hélice parada De liga a APO E de liga a energia Agora sim, chop down Nossa senhora, até suei Eu devo estar mais suado Que esse piloto aqui dentro A cara do cara Nossa senhora Vou fazer outro vídeo Vou fazer outro vídeo com ele parado Para ver se fica mais sério Ficou muito bagunçado esse vídeo Esquece de dar o joinha não pessoal Não esqueça de compartilhar ele H64D Chop down Vou fazer outro vídeo pessoal Só com agora ele parado Esquece de dar o joinha não pessoal E não principalmente Não esqueça de compartilhar o vídeo Valeu, fui E aí E aí E aí Obrigado.